Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, como vocês já viram no título do vídeo, né? Eu já tô gravando um vídeo de comprinhas de makes, né? E espero que vocês gostem, tá bom? Ó, quem tá chegando aí que é novo, inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Deixem muito like aí, por favor, e compartilha, tá bom? Com as suas amiguinhas que gostam de makes. Então, bora lá, né? Roda a vinheta! Então, meus amores, começando por essa base aqui, né? Ela é feito Marte, não deixa a pele oleosa demais. Da City Grills, muito boa. Também, esses cílios aqui, que ele não é muito cheguei, né? Bem basiquinho, e ele custou R$15,00, ó. Bota pra mim. Opa, R$15,00. Também, esse corretivo da Fenza, que ele é ótimo, né? Muito bom. E ele custou R$13,00. Também comprei essa cola de cílios da Matrilã. E ela custou R$7,00. Muito boa essa cola, né? Também, esses cílios aqui, que ele é feito boneca... É, fica tipo o efeito boneca, né? Bem cheio, ó. Mais do que esse aqui. Só que esse daqui custou R$7,00. Também comprei esses pincéis aqui, de sereinha. Olha que lindinho. E eles custaram R$20,00. Não vai faltar não, mas foi R$20,00. Olha que lindinho esse. Coisa mais linda, esses pincéis aqui, de sereinha. Cabrinho. Muito bonitinho, né, gente? Bem, comprei esse pó compacto aqui da Fenza também. Que é ótimo, né? Que compacto, que a gente tá fazendo o pó vai solto. E ele custou, minha gente... Não tá ficando. Ele custou... Aqui, ó. R$12,00. Também comprei essas coisinhas aqui, né? Pra usar com pó. Dá pra ver, porque ele não vem... Essas esponjinhas aqui. Pum, se não sei como é que fala. Esse negocinho aqui, né? Pra passar o pózinho. Pó compacto. Aí vem duas. E custou R$3,99. Muito boa, né? Também comprei essa faixa aqui. Que ela é ótima pra maquiar, né? Pra gente colocar no cabelo pra se maquiar. Olha que lindinha. E ela custou R$12,00, minha gente. Muito fofinha, né? Comprei... Esse ventiladorzinho aqui de porquinho. Que eu abri pra vocês verem. Ó, que legal. Vem o cabo, né? Pra gente carregar. Energia. Aí você pode... Ó, usar ele como espelhinho. Tá vendo? Aí abre aqui. Sem eu, sai no celular. Aí aqui, ó. Se você quiser, né? Acende a luzinha de LED. Aí, ó. Tem a luzinha de LED. Que dá pra você gravar à noite. Grava não. Se maquiar, né? E também... Tem o ventiladorzinho, né, minha gente? Ó. Ó. Ele é ótimo, né? Pra seca a maquiagem. Quando a gente passa o prime, base e é tudo. Aí fica muito molhado, ó. Seca rapidinho. Ele é bem gostoso, fresquinho. E ele custou, minha gente, 24 reais. Esse daqui eu comprei na minha prima. A Neide, né? Que ela já tá vendendo. É... Meu Deus. Esse pó compacto da Fenza também comprei na minha prima. E essa esponjinha aqui também, ó. Comprei na minha prima, Neide. Amei. Esse foi baratinho, né, minha gente? E ela me deu essa presilha de brinde. Rosinha. Essa aqui, que eu amo essa cor. Também ganhei essa outra presilha preta. Da loja que eu comprei essas outras coisas aqui. Comprei os pincéis. Né? Essas coisas aqui. Ganhei a presilha preta. Então foi isso, meus amores. Minhas... Minha comprinha de make foi essa, né? Espero que vocês gostem. Ó, se gostar, deixe muito like, por favor. Compartilha com suas amiguinhas que gostam de make. Gostam de comprar essas coisinhas de maquiagem aí, tá bom? Então, meus amores. Essas coisas que vocês viram aí, né? Que eu tava mostrando. As comprinhas de make. Essas maquiagens aí, deu 130 reais. Foi um pouco caro, né? Não vou mentir. Mas a gente gosta, tem que comprar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, deixe muito like. Inscreve no canal quem não é inscrito. E ative o sininho de notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então, ó, beijão. Tchau, tchau. Fica todos com Deus. Fui!